Música O tal do jogo do caralho Como vocês podem ver Quase não estão enjoados de falar De ouvir, eu sou o Fabinho Vamos embora então Eu sou o Goku Essa bagaça Tá com o botão? Aham, estou muito pensativo Eu acho que ele se mais longe Vou esperar ele se regrupar Vou ter que correr Não deixe aqui pescar Tá quente aí a parada Vai lá, velho Retorna O que deu aqui, ó O que deu que ele ficou com medo? Deu um que chuta ainda no outro Oh, tá vivo, tá vivo Tá vivo mesmo? Vai lá, vai lá Não vou lá fazer o que, meu Tem o oveião ali Tá tentando Tá tentando me caçar Aí Pira O riozinho ali não vai Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera É assim, a sequência Não dá tempo De eles pensar muito É Mas ainda que nesses aí Dá pra lá E agora que eles estão vindo tudo com sangue Que nos vai pro meu lado Vai lá, trato Não, você tá descendo Não sei lá Eu não sei lá Não é um deles, né? Eu acho que é só que eles Não sei se soltou Ah, entendi Eu sei que o olho desse ali tava soltando aquela energia roxa, né? É, é aquele que tinha que usar os itens que no caso que matou, no caso É, porra aí Tá, mas é assim Aqui eu tenho que fazer o que? Vai ter que lá, naquela, aquele portão lá As colheres do portão lá, né? Mas só que tem muito carinho aqui, né? Tem, claro Toga um bom, toca Toga um bom, toca Toga um bom e agora ele foi Beliléu mas quando tu fica num canto assim que vem morrendo só que o molotov é uma coisa muito boa cara haha é né ó o o eu to as a as a as 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 Eu esqueci que é no X, cara. Acabou o barroca todo, mano. Nossa, caralho. Aquele cachorro tá com raiva, cara. Mano, cara, que jogo foda, cara. Pô, cara, que jogo foda, cara. Eica, e louco. Eee, pocazão, o negócio não tá fácil, não. Não tem como ir turnando as armas? Olha o símbolo, viu? Bloodborne, tomada 224. Mais ou menos. Ainda vai ficar faltando tomada. Você vai ser de três pontas. É, eu acho, porque... Não caia, não caia! Eu me asmoquei aqui agora. Não tem. Mas me dizia que essa noite, quando você foi dormir, não ficou pensando numa tática pra conseguir passar desses locais? Claro que sim. Eu sim, cara. Eu tava pensando na pinça que eu não entendo no congelador lá que eu não fez, hein. Mas é muito tecnológico pra essa, né? É, né? Nem tem assim hoje em dia. Pior que é. Pô, isso aí é massa pra colar na parede também, né? Vê se. Vá que show. Super bom. Possa! Vê se. Vê se espelhar, né? Vê se. Vê se. Vê se. Vê se. Tem só um cara? Quantos tem ali perto? Tem dois. O problema é os que atiram e o cachorro. Os outros não é problema. Porque o cachorro vem mais rápido e os que atiram eles atiram. Será? Só que eles tem aqueles ali e eles tem mais aqueles ali. Aqueles lá só vão vir quando você passar por lá, por aquela escada, entende? Ou quando tocar o cima. Ou quando tocar o cima. Só vai acontecer quando você passar por aqui. Ah, mas lá no outro lado tem uma outra escada, Pia. Sim, lá na frente tem uma outra escada. Ali também, ó. Exatamente. Olha o cara lá. Isso aqui ali, Fabio. Ali tem uma escada, ó. Vai subir pra lá. Ó, tá vendo todas as paradinhas agora aqui. Só que tá cada vez enchendo mais gente. Olha. Falou. Os caras se reunir tudo ali. O que eles estão cozinhando lá? Um lobo. Um lobo, né? Aquele primeiro que tu matou, será? Primeiro. Olha, se você tem um lugar... Como ele tá engato aí. Vou ver. Eu não vou ver com o senhor. Começa! Isso é tentar dar a volta e só subir mais. Ah, mas nós ficamos cercando ali. O ronji tá voltando voltando, agora. Se eles voltar, ele vai ficar com aquele tudo que ela tá caçambado. dois quatro seis sete oito nove dez 11 capi são 11 inimigos no jogo que não pode levar um pedro que se morre é muito demais de bastante né tentar a morte que só pensa no jogo que não tem ninguém e aí 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 eu não entendi o que ele falou esse é normal da idade dele né mas no começo tu não designa tava né lá e aí e aí e aí e aí e aí é aí e aí e aí e aí é aí a dívida aí e aí ae II e aí eu não fui chamar a atenção para outro lugar e deu no canto da roda da carroça e é eu pergou foi né que ele conversa aí ó a corna correndo eu acho que ele corria mais um pouco a punição por causa da ira cara coisa não vem mais ninguém não acho que você esteja daqui muito bem é pobre você é muito pobre pobre a hora que precisa de alguém para ajudar eu passei também diga assim isso não é o 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